Música Salve galerinha, sejam bem vindos a mais um vídeo no canal E hoje como vocês já viram na thumbnail Nutilo e como eu prometi A gente vai trazer então as melhores batalhas e polêmicas que rolaram na Ultimate Drift Eu me expressei um pouquinho mal lá no meu Instagram que eu perguntei né A ideia era vocês me mandarem quais as batalhas sendo melhor ou polêmica Pra eu reagir no vídeo Ficou uma dúvida entre polêmicas e melhores Não A gente vai trazer as melhores batalhas que eu selecionei e também as polêmicas ou dúvidas Que eu acabei tendo e que alguns pilotos talvez compartilharam comigo aí que eu estou trazendo no vídeo Firmeza? Então aquele padrão, mais um vídeo de análise Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando os vídeos Mano, está dando uma subida legal na quantidade de pessoas que estão assistindo o conteúdo Então muito obrigado a cada um de vocês que está fortalecendo Talvez os novos que estão chegando aí Confere se você está inscrito no canal Pra não perder nenhum conteúdo, pra também estar ajudando na caminhada Ter um rumo ao 100k Talvez esteja muito longe ainda Mas a tua inscrição vale muito Também não esquece de deixar aquele likezão Pro YouTube recomendar o vídeo cada vez mais E também comenta aqui com a gente O que você achou dessas melhores batalhas E o que você achou principalmente das polêmicas Que são sempre e muito comentadas Beleza? Então bora que bora Pra análise das melhores batalhas Da Ultimate Drift Quarta e quinta etapa Em Londrina Bora pro vídeo Então bora agora Então Pra batalha Número 1 aqui do vídeo Que vai ser Lucas Medeiros contra o xerife Do primeiro dia Sábado E vem pra lançar Do Luquias Medeiros Vem fazendo um bom trabalho Quer dizer Pouco a parte do que ele fez no final de semana Foi uma das piores primeiras zonas externas Que ele fez Variou meio limitado ali Em questão de De desempenho O carro tendo problemas Em questão da Ele tinha que largar com uma marcha E tinha que ficar com aquela marcha até o final Então algumas horas ele andava de terceira Algumas horas ele andava de quarta E aí ele via com umas chases até Interessantes Mas um pouco osciladas Aqui teve esse momento estranho No final da batalha No geral tudo bem O Luquias errou um pouquinho Na primeira lançada Mas já já a gente Dá uma olhadinha no side by side Vamos pra inversão Xerife e Barion na liderança agora O Luquias da perseguição Vem pra lançada A boa lançada do Xerife Vem lambendo Lambendo Dá uma corrigidinha ali Mostrou que tá na casa Cicadinhas O Luquias tá ali presente Dá uma agressivada Quase tira pneuzinho Pra fora ali na transição Vem na bota do Xerife Que não vem no limite No limite Tem um Totó na dianteira Do carro do Barion Ali o Lucas Vem pro inside clip A transição final Barion aparentemente Tira pneu pra fora Mas consegue finalizar bem Até no Totigo Então Cara nem lembro Que resultado deu aqui Mas eu vi dois erros Que me chamaram mais atenção Que foram os do Lucas Mas até onde eu lembro O Lucas foi avançando Teve a primeira caixa Ele foi melhor na lead Que na Chase Teve o melhor no ângulo O Luquias tirou um pouquinho No ângulo E a transição ali O Luquias agressivou bem Aqui o Barion caga Lá na segunda banda Como Chase O Luquias tá bem mais presente Sim E o Barion não foi tão no limite Então O que aconteceu Na primeira curva lá Que o Luquias errou Não foi tão profundo E na Chase Ele deu uma erradinha O Barion compensou Lá na segunda curva Onde ele não foi tão profundo Na lead E ele deu uma erradinha Na Chase Então Parelho né Saiu de clipe ok Transição boa Dos dois Aqui o Xerife tirou o pneu Pra fora né O Luquias não tava também Tão presente Mas Aí teve esse momento final Lá na volta 1 né O Luquias é estranho Naquela última caixa Lá como líder Meio no track D Da vida ali Então assim Erros similares Já falei até aqui Tava tudo igual né Já que na primeira volta O que um fez O outro fez na segunda Na primeira curva Que um fez O outro fez na segunda No meu ponto de vista São curvas até equivalentes Assim né Aqui vale mais Até chegar no limite O risco é um pouco maior Mas Aqui é maior também A grande zona né Então Meio que compensa Assim No meu ponto de vista Os dois lados aqui Então pra mim Até aqui a batalha Tava Bem parelha Se não igual E o Luquias Tinha dado um ataquezinho Que quase tirou o pneu Aí o que mais Me chamou atenção Foi essa última parte Aqui ó O xerife dá uma cortadinha Aí até aqui ó A aproximação E o Luquias Meio que no ângulo direito Não chega também No track D Ou seja Mesmo tirando o ângulo Pra chegar lá Ele não chegou lá Só que eu acho Que o erro que mais Me chamou atenção Foi esse finalzinho ali Do Luquias Se bem que recentemente Tinha tivesse tido contato Tinha tido contato Do xerife Então pode ser que esse contato Pros juízes aqui né Atrapalhou o Lucas Não atrapalhou Teve uns É Aqui diz que não atrapalhou o Lucas Então o Barion leva a vitória Aqui diz que Atrapalhou o Lucas Então o Lucas leva a vitória Que meio que Meio que os dois Fizeram merda aí E vai de novo Porque não dorme demais Ali a batalha foi bem parelha E bora pra mais uma passadinha Então agora Batalha do Pacheco Contra o Gustavinho O Pacheco tava vindo muito bem No final de semana E o Gustavinho Que mesmo avançando Nas chaves e tudo mais Não tava brilhando Tanto assim não Vem pra transição Pra segunda zona externa Dá uma cortadinha aqui O Gustavinho O Pacheco tá lá no limite Tira o pneu pra fora Até um pouquinho Pra cima do limite E aí vem agora então Da mergulhada Pra instar de clipe Espalha um pouquinho ali O Pacheco A transição final No outside zone E aí se aproxima Do touch go Não chega lá No limite né Chega um pouquinho Na segunda linha ali Mas finaliza uma boa passada De líder sim O Gabriel Pacheco Que tava num ótimo Final de semana A gente vai pra inversão Agora pra ver Como é que vai ser Então a lead do Gustavinho E como vai ser a abordagem Do Pacheco Na perseguição Gustavinho vem bem Não lamendo o muro Mas vem bem O Pacheco tá ali presente Aquela tiradinha Pra poder fazer a transição Um ótimo movimento Normalmente eu não faço isso Mas eu vou fazer Só pra mostrar pra vocês Galera Um ótimo movimento Do Pacheco aqui Tá Olha como Perceba a roda traseira Do carro aqui Como ela vai Dar uma leve paradinha Dá pra ver o adesivo Um pouco melhor Tá vendo Então é o Pacheco Controlando um pouco A aceleração Tirando um pouco De giro de roda Pra manter o carro No drift E deixar o espaço Já se preparando Pra transição Porque daí o Gustavinho Passa e ele consegue Fazer o ataque Pra segunda parte A mímica é boa Lá na transição Na primeira parte Ali no encaixe Não foi tão colado Mas olha como o Pacheco Já consegue se adaptar rápido Pra linha do Gustavinho E colocar na porta dele A mergulhada aqui Ele tira bastante ângulo Talvez perdeu um pouquinho Pra ali E corta Essa última zona externa E aí os dois finalizam A passada E passam no mesmo lugar Mais ou menos ali no final Tantigua na liderança A gente vai dar Side by side Aquele padrãozinho Acheco botando Mais pressão na Chase E aí de similares Aqui os dois eram Uma erradinha Mas o erro do Gustavinho Ficou mais claro Ficou por mais tempo Perdurou por mais tempo Até ele se reaproximar Na porta Do Pacheco No momento que o Pacheco Perde um pouquinho de terreno E também na lead Ele espalha um golinho Pra demais Então o maior erro Da liderança Vai acabar sendo o Pacheco Espalhando nesse inside clip E aí a dúvida que ficava Era justamente essa Esse erro do inside clip Justifica barra paga A perseguição Mais presente do Pacheco Tinha ficado essa dúvida No ar Realmente foi um erro Considerável Em questão de ter espalhado E também ali na Chase No mesmo lugar O Pacheco também Cometeu um errinho Por talvez ter ficado Muito tempo Próximo ali Do Gustavo Mas a definição Que teve nessa batalha Na realidade Foi empate Foi uma batalha Bem questionável Ali onde teve Os dois pontos Mas acho que é isso A lead não tão presente Do Gustavinho Tão agressiva O Pacheco já chegou No limite Logo no início A Chase muito mais presente Do Pacheco Talvez aí nessa questão Os juízes deram Uma taxadinha Na descida do Gustavinho Ele pode ter tirado Um pouquinho de velocidade Por isso que o Pacheco Se atrapalhou E com certeza Eles taxaram A transição Ali dele Em questão de Conectar ali Pra segunda zona externa Lembrando que o Gustavinho Teve maior vantagem Então o erro do Pacheco No inside clip Foi bem grave Quase que custou Pra ele a batalha E a gente vai Pra mais uma batalha Uma batalha bacana Aqui né O Sartor contra o Dudu Balançada Balançada os dois pilotos O Dudu acabou ficando Um golinho pra trás Mas na questão da linha Ele vinha bem Dá aquela agressivadinha Pra poder se reaproximar A transição Quase fica sem espaço Pra segunda parte Da transição Mergulhando pra segunda zona externa O Sartor vem no limite No limite da pista Bora na mergulhada Dudu dá uma agressivada maior Corta uma linhazinha Pra se manter presente A transição no mesmo momento Vem agressivando O Sartor parece ser um pouquinho Cedo aquela zona externa E aí então A proximidade No touch go A segunda linha ali Do Sartor Não chegou Lambei Lambei o muro Agora a gente olha Side by side Já uma boa passada E aí a questão né Que a batalha não foi tão difícil De ser definida Foi batalha bonita O Sartor bateu O carro ali Logo na lançada Já consegue Corrigir rapidamente Já se reaproximar Do Dudu Tentando talvez Colocar uma pressão Tentando colocar Na porta aí Do Dudu Vai ver Com a pressão ali na porta Ele poderia cometer Algum erro Alguma coisa Forçando o Lidia A desempenhar ao máximo Mas acabou com o Dudu Também bastante experiente Por mais que seja novo No fim das contas O Tantico Passaté No mesmo momento Ele não cedeu A pressão do Sartor Finalizou a passada Acabou que o que mais definiu Realmente Nessa passada Foi o toquinho do Sartor No muro Uma correção Bem similar A que eu tive Lá naquela Na etapa de Campos de Marte Bem similar Mesmo Foi bem um toquinho Assim Puxou Já corrigiu Já voltou Mas é o suficiente Para ter a definição Da batalha E aí Já falando sobre isso Já que foi um toque Bem similar ao meu O resultado também foi E aí O Dudu Levou a vitória Para cima Do Matheus Sartor E a gente vai Para mais uma batalha Se não me engano Semifinal Lucas Medeiros Na liderança Pacheco na perseguição Já vem para a lançada A lançada estreia dos dois Pacheco está Corrigidinha Bem para cima Do Luquinhas Transição do inside E o Pacheco Agora para a segunda Zona externa Busca na segunda Grande caixa O Pacheco está presente Por ali Podia estar um pouquinho Mais colado Mas os dois Vem flutuando Vem bonito Para mergulhar No inside Clip Na parte do Biolo da pista Tira um pneuzinho Interno Por ali O Pacheco A transição Adaptada Ele deu uma enroladinha Para poder se encaixar Na linha do Luquinhas Que vem fazendo Um belíssimo trabalho Na liderança E aí Aquele padrão Tinha que ter Deixar umas cortadinhas Ou seja Não terminou lambendo O muro lá No tatigou o Pacheco Mas Uma linha similar ali Uma certa sombra Para cima do Lucas Medeiros E a gente vai para a inversão Uma balançada do Pacheco Pouca correção Aí usou bastante Freio de pé O Luquinhas está ali presente Mesmo assim Com uma sombra Transição dupla Do inside Para a segunda Zona externa Muito bom Momento ali Casados na Mímica Tira um pneuzinho Para fora ali O Pacheco Vem na mergulhada Luquinha na bota Do Pacheco Meu amigo Que batalha bonita Vem no side clip A transição E finaliza a passada Que passadinha boa Dos dois Vai tomar banho Só que o side by side Demora Uma lançada estranha Dos dois Atrasado Do Pacheco Talvez ali O carro gripou Na volta 1 Lá como perseguidor Então o erro dele Como perseguidor Aqui já Daí tirando isso Dos lindos similares Aqui similar No inside clip Vem bem Os dois mergulham bem Lembrando que o Pacheco Tirou um pneuzinho Para fora Aqui nessa zona externa Como líder Na volta 2 Mergulhado O Pacheco Perde um pouquinho De terreno Enquanto o Luquinhas Ainda está lá O Luquinhas Tira um pneuzinho Interno Por aqui na perseguição É Enfim Cortou um pouquinho mais cedo Mas se a gente for botar Os erros pelos erros O Luquinhas tirou um pneu Interno No inside crime Com o perseguidor O Pacheco tirou um pneu No outside zone 2 Como líder Então a gente vai Vamos anular um pelo outro Normalmente o erro Da lead custa um pouquinho Mais caro E ali no caso do Luquinhas Foi aquela agressividade Até ok Mas um erro a mais Se tem o Pacheco Foi aquela lançada Um pouco estranha O Pacheco foi melhor No primeiro muro Como lead Mas a lançada dele Foi bem estranha Deve fazer correção E talvez os juízes Possam ter taxado Travada das rodas Com o freio de pé Ali na liderança Enfim Independentemente Dessas analogias Essas tentativas De descobrir Que os juízes taxaram A definição Foi que Lucas Medeiros Sim levou a vitória Uma ótima batalha Para os dois pilotos A gente vai para a próxima Então E a gente vai então Para a batalha final Do primeiro dia Da quarta etapa Luquinhas contra Dudu Já vem na lançada Luquinhas não vem muito bem Não lamendo o muro Consegue vir se aproximando Até a finalização da caixa Dudu está ali Com uma sombra Transição Tira a capa do farol Ali o Dudu Bem agressivo Para cima Do Lucas Medeiros Buscando agora A segunda zona externa O Dudu tentando Diminuir um pouquinho Mais a distância ainda Na necessidade Que ele tira um pneuzinho Para dentro ali O Dudu O Luquinhas vem fazendo Trabalho bom Acaba se atrapalhando Ali o Dudu Naquela transição E finaliza uma passada A batalha muito boa Estava muito Bem no limite Aí né É Já já a gente trata Side by side Mas acabou que o Juninho Num ponto O Juninho O Dudu num ponto Outro ali Acabou se atrapalhando Então vamos ver Como é que vai ser A inversão Vem na lançada O Dudu O Luquinhas Parece que vai ficar Muito para trás Mas ele já consegue Ir recuperando Cortando uma linha Transição dupla Do inside clip Agora para a segunda zona externa O Luquinhas faz um ataque Maravilhoso Para cima do Dudu Que vem fazendo Uma ótima volta Na liderança Buscando o limite Da pista Vindo agora No mergulho Para o inside clip No miolo Passa bem Ambos os pilotos Transição O Luquinhas Daquela agressivada Meio sem ângulo Cortando uma linha Para se aproximar Para agressivar Vem para cima Do Dudu Que finaliza Uma ótima Volta na liderança Então a gente vai Para o side by side Né Gurizadinha Eu tenho a lançadinha Aqui O Dudu foi melhor Do que o Luquinhas Na liderança Mas E na perseguição Nesse ponto aqui E aí a transição Onde o Dudu Acabou ficando Sem muito espaço Ele estava agressivando Muito nessa primeira Parte da transição Lá aqui em cima Na volta 1 E antecipando Muito na traseira Do carro E aí acabava Que às vezes Ele ficava sem espaço Para fazer a segunda Parte da transição Quase sem Nesse aqui Foi uma raspadinha Que chegou a ser bonita Mas talvez Poderia atrapalhar Porque daí Ele tinha que segurar Nessa parte da transição E aí pós transição Ele acabava meio que Perdendo um pouquinho Da proximidade Que ele tinha garantido Lá atrás Um pouquinho Bem pouquinho Da proximidade Que ele tinha garantido Lá atrás Então aqui na real Sendo sincero Mais o Luquinhas Que acabou errando Que estão lá No primeiro muro Aí aqui O inside clip E aí a transição Que o Dudu Acaba se atrapalhando Demais 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 O Luquinhas Até pega aquela caixa Corta a menos linha E está com o ângulo Encaixado lá na volta 2 Com relação ao Dudu Mas aqui Na transição O Dudu acabou aqui Já vindo menos ângulo O carro talvez Caminhou para cima Talvez ele Ficou sem espaço De arquear o carro E jogar para fora Ele só tinha a transição Como fazer meio reto Porque ele ficou Tendo que esperar O Luquinhas E aí ele foi Meio sem ângulo Cortou bastante linha E aí demorou bastante Até Ainda não Até Se ajustar ao ângulo Do Luquinhas Então acabou que Esse erro No meu ponto de vista Realmente foi o que custou A vitória Para o Luquinhas E a derrota Para o Dudu Então a gente vai lá Para o pódio Para a baguncinha organizada Então o top qualify Foi o Luquinhas Foi o Luquinha Medeiro Top 5 Matheus Sartor Top 4 Gabriel Pacheco P3 Juninho P2 Dudu E P1 O nosso queridinho Lucas Medeiros Então esse foi o resultado Do primeiro dia Da quarta etapa E a gente vai então Agora para a segunda etapa E bora que bora então Para a primeira batalha Do segundo dia Sobral contra Sérgio Hanazono Uma batalha que Na primeira Primeira parte ali Teve uma dúvida no ar Por conta das coisas Que aconteceram na batalha Mas enfim Sobral vem vindo Na primeira parte Fazendo um bom trabalho Sérgio espalha um pouquinho Inside Clip Entra um pouco atrasado Nessa outra side zone Consegue se aproximar E olha o carro Já dá para ver o pneu Do Sobral destalonado E aí acaba tendo contato Do Sérgio ali na traseira O carro do Sobral Meio que dá uma rodada E os dois acabam Virando um Digamos assim Então acaba agarrando Ali a dianteira dos carros Lá na TV Que a gente tinha na live Não dava para ver direito Para enxergar assim Do jeito que eu estou vendo Agora na minha própria tela Porque fica um pouquinho distante Às vezes a gente acaba Não vendo direito os detalhes Mas lá de trás Já estava destalonado Esse pneu de caso Sobral Que nada tem a ver Muito com a batida E desde aquela segunda Caixa lá atrás Já estava destalonado E aí acabou tendo a pancada Só que Aqui aconteceu que Por conta do Estalonamento Do pneu Acabou que a pancada Meio que foi culpa Do Sobral Porque depois que teve o contato O carro começou a rodar Justamente por Não estar tendo gripe Naquela roda de apoio Talvez o carro estava mais lento Justamente por não estar tendo gripe E aí dificultou A vida do Sérgio E aí teve o contato Que foi mais polêmico No início a gente teve Ficou pensando Pô o Sérgio foi demais E acabou batendo o Sobral Era o que tinha dado a entender Para a gente ali na transmissão Só que A gente Né Às vezes acaba passando Desapercebido Algumas coisas Por conta do que dá Para enxergar na transmissão Ou que não dá Para enxergar na transmissão E aí Acabou que O erro mesmo Dessa primeira passada Foi o destalonamento Do pneu Do Sobral E aí a gente vai Para a segunda volta Então com o Sérgio Na liderança E o Sobral Na perseguição Vem para a lançada Vem os dois estudando Movimento O Sérgio buscando O limite da pista Mas não consegue Vim muito bem não E aí agora Nesse exato momento O carro do Sérgio O pneu destalonado Também não deu para ver Lá na hora Mas aqui bem mais claro Até a forma Que o carro traseiro ali Reage Pneu destalonado Visivelmente Destalonado E aí é a mesma situação Para os dois né Os dois destalonaram o pneu Zeraram suas leads Na primeira A partida foi o Sobral Por causa disso Na segunda Na interviria de direito Por causa disso Zerou Empate Na regra da FD Não teria como dar empate Nessa batalha Teria que ter escolhido Um dos dois Para ser o melhor E eu acho que Nessa situação Talvez passaria o Sobral Mas enfim Vamos para a definição Foi uma batalha Bem bacana ainda assim Eu trouxe aqui Para explicar mais Essa polêmica Podemos no fim de ver Que rolou Essa dúvida no ar Que se tinha Dessa batalha Entre o Sérgio E o Sobral E bora que bora Então o Sobral na liderança Sérgio na perseguição Vem para a lançada A boa lançada Do Sobral Sérgio vem Dá um totózinho Consegue já corrigir Rapidamente Vem para a transição Dupla do Inside Clip Para a segunda zona Sérgio espalha um pouquinho Ali no Inside Clip Sobral vai fazendo um bom trabalho Não no limite da pista De poderia As vezes na mergulhada Agora para o Inside Clip Para o Inside Clip Ali acaba cortando um pouquinho O Sérgio tira o pneu Internamente Vem buscando a proximidade Para cima do Sobral Que faz Uma ótima lead Já altera o Side by Side E aí a gente vai então Agora Para a inversão Exalagado Sobral já está na bota Vem para a lançada O Sérgio vem na lançada Buscando aproximação Para cima do muro Não vem lambendo não Fica um pouquinho distante Sobral está ali Com umas sombras Estranhos movimentos Podia ter um pouquinho Mais de proximidade Mas vai entendendo Como é que está sendo A lead do Sérgio Que vem fazendo um bom trabalho Até então Velocidade que os dois Vem agora Então buscando a mergulhada No Inside Clip Espalha um pouquinho Ali o Sérgio Na zona transição O Sobral faz a correção O Sérgio tira Peril externo Busca a proximidade Tira um aluzinho Dá um totózinho O Sérgio faz um totó Na parede Um pouquinho mais caótica Essa segunda passada Fica-se a dúvida No ar um pouco Sobre relação a esse totózinho Ali ou não Mas a lead do Sobral Foi melhor O Sérgio cometeu alguns erros Ali em corte de linha Principalmente A proximidade dos dois É bem equivalente Até o Sobral Roubando mais do ângulo Quando roubava E algo Para poder se aproximar E ali né O Sérgio espalhou No Inside Clip Como eu acabei de comentar E também teve essa questão Aqui no final Teve um totózinho O Sobral Mas Não sei se é suficiente Ali para ter jogado Ele para cima no muro Não sei se fez tanta diferença Também foi um errinho Ali beleza Pode ter caído Para o Sobral Para o Sérgio Mas acho que no No conjunto da obra Mesmo Quem leva a vitória E quem levou a vitória Foi o Sobral E bora que bora então Mais uma batalha boa Sartor contra João Barion A batalha do segundo lugar Da competição Eles estavam em P2 e P3 E vem uma lançada Muito boa O Sartor na lead O Barion também Na bota dele A transição dupla agora Passando lambendo O Xerife exagera na dose Fica um pouquinho raso Por ali O Sartor vem pintando O limite da pista O Barion já se adapta Tira um pneuzinho Para fora Ali o Sartor Vem buscando Inside Clip A transição agressiva Do Xerife Para cima do Sartor Fazendo um belíssimo Trabalho os ambos os pilotos E finalizando Uma ótima batalha Você está louco É isso que a gente gosta De ver, mano Já vou ver aí Que o Side by Side Mas vamos primeiro Para a batalha Senão enrola muito Vidiones, né Que barque baritão Barion na liderança Sartor na perseguição Buscando o limite da pista Sartor ficou um pouquinho Para trás Não consegue vir na bota Do Xerife Como ele fez Na primeira passada Inside Clip Espalha um pouquinho Ali o Xerife A transição Buscando a segunda zona externa Não vem no limite Do limite da pista O Xerife Barion não Sartor ainda assim Vai ficando um pouquinho Para trás Talvez desce um pouco cedo Parece que tira pneu Para dentro da linha interna Corta totalmente Essa outside zone Vem buscando a proximidade Para cima do Xerife Talvez angula um pouco cedo Ali o Sartor Se coloca uma posição Um pouquinho difícil E aí o Side by Side Então a gente vê Claramente o quanto O Barion está na bota dele Na primeira curva No geral Na perseguição Mais presente O Barion espalha um pouquinho Nesse inside Nada demais Aqui nessa caixa O Xerife Não vem no limite Do limite E o Sartor Tira um pneuzinho Mas a presença Da perseguição Faz a diferença Por ali Inside Clip E aí a transição Que grita bastante O erro do Sartor Na perseguição Aí a finalização E mais uma vez Um errinho ali Do Sartor Que termina Com pouquíssimo ângulo Então aqui acabou Que o Xerife Levou a melhor Para cima do atual Campeão brasileiro O Matheus Sartor E pulou Da terceira Para a segunda Colocação Aqui na competição E aí a gente avança Então para a próxima batalha Vamos para mais uma Batalha insana Do final de semana Sobral e Pacheco Por mais que na questão De definição Decisão Não tenha sido Tanto difícil Foi uma batalha Simplesmente insana Vem buscando o limite Da pista Ambos os pilotos Pacheco na bota Ali do Sobral Transição do Inside Clip Agora para a segunda Zona externa Buscando o limite Não vem tão no limite Assim na pista Ali do Sobral Já vem buscando a correção Pacheco está na bota dele Vem os dois agora Na mergulhada Para o Inside Clip Tira o pneuzinho Para dentro ali No Inside O Sobral Pacheco antecipa Um pouquinho a transição Vem buscando a proximidade Dos dois passos Então no Tantigô Pacheco ainda Dá uma perdidinha de leve Ali no final Mas acho que eu só Atiradinha de pé normal Já já a gente traz Side by Side E aí a gente ia para a inversão Mas o Pacheco acabou queimando Beleza Vamos então agora sim Para a inversão O Pacheco na elite Sobral na perseguição Vai para a lançada Uma boa lançada Do Pacheco faz O Pacheco faz um totózinho Por ali no muro Sobral está na bota dele A transição dupla agora Estudada a transição Um belo trabalho de mímica O Pacheco faz um bom trabalho Tira o pneuzinho para fora E o Sobral vem Tem o contato com ele Tira o pneu mais uma vez Ali o Pacheco Sobral na bota dele Não quer saber não Vem para o Inside Clip E ambos os pilotos A transição final agora O Pacheco fazendo uma liderança Simplesmente Insana Meus amigos E aí teve aquelas Dropadinhas de pneu Mas no geral O que mais definiu Foi o contato Do Sobral para cima do Pacheco No geral Uma batalha Simplesmente Insana Uma das melhores Do final de semana Com toda a certeza Então ali o momento Na volta 2 O totó do Sobral Para cima do Pacheco Toma Nada demais O Pacheco conseguiu segurar Ele faz a correção Conseguiu segurar Mas aquele toque Talvez ali O Sobral Tinha passado o ponto Até porque o próprio Pacheco Tirou o pneuzinho Para fora Então se o Pacheco Já saiu dali E recebeu o toque É porque realmente O Sobral passou do ponto Então uma batalha Simplesmente Insana Muito alto nível Parabéns para os dois pilotos Então de parabéns mesmo E vai ser isso aí O Pacheco Avança E aí o Sobral Acaba caindo por aqui Nessa batalha De top 8 Se eu não estou enganado Então a gente vai Para a próxima agora Agora vai para mais uma batalha Pacheco contra Barion Semifinal Barion lança bem antecipado Mas mesmo assim Consegue conectar É incompreensível O Pacheco bate no muro Corrige bastante Tem as balançadas Vem no inside clip A segunda parte Aguarda a transição agressiva Do Pacheco Buscando o limite da pista Tá quase uma flutuadinha ali Tira pneu para fora Nessa segunda zona externa Barion está na bota dele Por ali Dá uma quicadinha demais Espalha um pouquinho O xerife Transição Vem buscando O limite E finaliza A passada É um erro dos dois lados Pior do Pacheco Esse contato aqui no muro Realmente A correçãozinha Aí tem a transição Do inside clip Regressiva aqui Por parte do Pacheco Um belo trabalho Tem que lembrar sim Que nessa segunda zona O Pacheco tira Pneu para fora Então é um erro Para ele É uma dedução Aí tem a parte Do inside clip Barion espalha No inside clip Daí ele até Consegue corrigir bem Cortando bastante Daquela última caixa externa Para ajustar A linha dele Para com o líder Mas São um pouco dos erros Que rolaram ali Nessa volta E eu acabei Analisando o replay Da batalha ali Mas enfim Chamou mais atenção Foi a porrada no muro Por parte do Pacheco Então é uma queimadinha De largadas E aí a gente vai então Agora para o Barion Da liderança O Pacheco na perseguição O Barion já vem lançando Muito bem O Pacheco Vem um pouquinho para trás Tenta buscar agora A proximidade Transição Agressiva E aí acaba tendo Contato um com o outro Balança o Pacheco Por ali O Barion vem Mantendo a volta dele Vindo para o inside clip Tira um pneuzinho interno Ali o Barion Transição final E aí Tem um contato O Pacheco Dá uma rodada E o Xerife Finaliza a batalha Mas uma batalha Que não teve Dificuldades Em questão Multijulgamento Mas Que acabou Sendo muito bacana A gente assistir Teve essa agressividade Do Pacheco Na volta 2 Ali na entrada Para a segunda caixa Que ele dá um totó No Xerife Mas o que mais Chamou a atenção Foi o que aconteceu Aqui no final Da segunda volta Será que talvez O Xerife Dei uma passadinha De ponto Ali na volta 2 Quase Muito difícil De interpretar Isso ali O Pacheco Acabou rodando E tal Se tivesse batido E ido junto Talvez o Pacheco Tinha garantido A vitória aqui Mas acho que O problema De ele ter batido E ter se matado Ali Acho que Que foi o mais Fator decisivo Da batalha Um contato Bem estranho Não deu meio Que Tempo Para entender O Pacheco Até que na hora Ele falou ali Na inside Eu acho que Ele ficou Um pouco estranho Ele carregou Bastante velocidade Aquela transição E meio que Passou do ponto Eu creio Em velocidade E aí no final Ficou essa dúvida Não deu para ver Tipo assim O Barinhão Deu uma angulada Forte Quase com 90 graus Ali e tal O Pacheco Casou no ângulo dele Só que aí O Pacheco Vem e bateu nele Será que o Pacheco Carregou demais Ou o Xerife Acelerou Não deu tempo De ver Ele perdendo Essa velocidade Talvez Será que o contato Pacheco Ajudou o Xerife A chegar lá Será que não fez Essa diferença Para os juízes É que Erro total Do Pacheco Não deveria ter rodado Talvez bater E ficar junto E empurrar Talvez Poderia ter dado Quem sabe A vitória Para o Pacheco Mas eu acho Que os errinhos Aqui que a gente viu Mesmo de leve Foram do Pacheco No final acabou Tendo uma rodada E tal Mas foi Uma batalha Bem bem próxima Bem bacana De acompanhada Claro que Como eu falei A definição simples Um grande erro Mas uma batalha De alto nível Questão de lead Chase Nas duas passadas Então vamos agora Para a próxima E última batalha Que a gente vai ter aqui Que é a final Então Do segundo dia Que vai ser Gustavinho Radical Contra Xerife Barion Uma final Meio polêmica Talvez Tomando o próprio veneno Sabemos O Gustavinho Radical Vem na liderança Buscando o limite No muro Barion está na bota Dele ali Bota um ângulo Um pouquinho a mais Transição Está de clipe Vem dar mergulhada Agora para a segunda Zona externa Vamos em fazendo Um bom trabalho Uma mergulhada Ali A mais O Barion Mas consegue segurar Ainda assim Espalha bastante No estágio de clipe O Gustavinho A transição final Vem na proximidade Ali E aí finaliza O passado Gustavinho usando Os freiozinhos de pé Para dar uma anguladinha Dar uma seguradinha De leve E aí a gente vai Claro para a inversão Gustavinho Eu lembrei de não Não reagir o replay No meio das voltas E vem na lançada O Barion Gustavinho uma lançada Um pouco estranha O Barion Vem vindo bem Tem um totózinho No muro ali Que é o momento Que o Gustavinho Que foi atrás Patinha Gustavinho perde Um pouco do ritmo Da mímica Ali para cima Do Barion Agora ele tenta Se aproximar Mas vai sendo Despachado Demais É aro 19 É 285 Os pneuzão Estão começando a causar Aqui no campeonato brasileiro A transição Gustavinho corta Bastante E aí o momento Então né A grande dúvida Nem marzou Então vamos dar uma olhadinha Aqui nesse replay Mais especificadamente Porque foi isso aqui Que definiu Realmente complicado Gustavinho vinha de um erro Ele cortou bastante a caixa Então ele ganhou Maior velocidade Para cima do lead E aí teve o totózinho Aqui né Vamos dar uma olhada Aqui na outra câmera De volta Aqui foi o momento Do contato Complicado hein Foi aquilo que eu falei No vídeo do Gustavinho Freio de pé Auxilia o carro a rodar Teve o contato Sim Mas tipo Já estava um freiozinho Antes ali né Claro que a gente Viu até o próprio Gustavinho Usando esse freiozinho De pé aqui ó Não teve o contato ainda Para poder botar Um ângulozinho a mais Só que aí ferrou um pouco Porque o próprio Gustavinho Estava na porta ali Do xerife Foi uma correção Tá vendo Se a gente for olhar aqui Parece que é o Parece Olhando a velocidade Dos carros Quem está ganhando Perce perdendo a velocidade É que aqui o Gustavinho Cortou Mas já estabilizou E aí tem a freadinha Do barião ali E aí tem o contato Entre os dois Não sei se dava Para segurar ou não Qual foi a interpretação Dos juízes Mas ficou um pouco A dúvida aqui né Claro que o contato Não deveria ter existido Rodou junto Logo no momento Ali né Como se o Gustavinho Tivesse sido empurrado E foi empurrado né Aqui a roda Parece É difícil assim Porque essa imagem Não ajuda muito Mas parece que está sendo Mais no meio do carro mesmo Então Nessa situação Que pode rodar Visto que é um bank Só que claro que Esse pezinho do freio Que pode ter dado uma ajudada Só que é uma correção Que a gente viu até o Gustavo Antes de cometer Na liderança dele Então Seria complicado Taxar o João Visto que o Gustavinho Também fez Esse movimento antes Mas que é uma colisão Bem complicada E que é uma colisão Bem complicada O contato foi culpa do João Então a rodada Deveria ter sido taxada Por parte do João E aí o Gustavinho Leva a vitória Mas pelo que os juízes Interpretaram Visto que o João Foi grande campeão Não O Gustavinho Até realmente Ele cometeu um erro Antes Ele cortou linha Então já vinha Buscando aquele artifício Para se aproximar Então num longo Num período maior Na realidade O Gustavinho Veio se aproximando Do xerife Então talvez Essa atacada dele Foi um pouco demais Da dose Empurrou o xerife E aí acabou Perdendo a batalha Isso foi o que deu para entender Pelo que os juízes falaram É uma decisão Bem complicada De fato Bem complicada mesmo Aqui Talvez um erro Até compartilhado Aí daria para olhar A volta 1 Mas Por questão de um Frear onde não podia Fez uma correção E por conta do outro Ter cortado uma linha Mas é que ali naquele ponto Do meu ponto de vista O Gustavinho Já estava estabilizado Só que se a gente For querer até cobrar Uma questão de concordância Dos juízes E a gente olhar Para o Mega Space Aqui É vitória clara Do xerife Barion E assim né Acabou ficando A top qualifier Do primeiro dia O Segundo dia Perdão O Sartor Em quinto Ficou o Sartor Em quarto Ficou o Pacheco Em terceiro Ficou Cadê? Vai para a foto O Luquinha Em segundo O Gustavinho E em primeiro O xerife Barion Então esse é o pódio Do segundo dia Do dia das mães Que a gente teve Em toda a quinta etapa Do Ultimate Drift E é isso então pessoal Esse foi mais ou menos O final de semana Do Ultimate Trouxe as melhores batalhas Algumas polêmicas Algumas dúvidas Que até eu mesmo Fiquei aqui Decisão complicada Essa do xerife Por exemplo Com o Gustavinho É a questão de realmente Tomar a definição Tomar a decisão Lá olhando Olhando no real Às vezes a percepção De velocidade do carro É um pouquinho melhor De você flagrar Algumas correçõezinhas Porque às vezes A câmera tem movimento Ela acompanha o carro Então isso acaba Atrapalhando Mas Enfim Acho que a maior polêmica Foi a final Até lembrando um pouquinho Do que rolou Na polêmica Lá do Mag Space Da final Dos roda-rodas Será que É permitido O neymarzismo? Não sabemos Vamos continuar acompanhando E torcendo Para ver o que vai acontecer Na Ultimate Tript Lembrando que na próxima etapa Eu vou estar Competindo lá em Piracicaba Na Light Então agora Que a gente está Recomeçando Reaquecendo as coisas Para poder ir para a etapa Novamente A gente vai reabrir Os closes Tá galera Então Agora finalzinho do mês Para o próximo mês inteiro Para a etapa Vai ser três meses Na sequência Só porradaria Porque vai ser Piracicaba Agora em junho Em julho Florianópolis Em agosto Rio Grande do Sul Se Deus quiser Vai estar tudo bem lá Inclusive Ajuda Rio Grande do Sul Não vamos esquecer Hashtag SOSRS Mas enfim A gente vai poder Tá fazendo a boa Então vou trazer O close friends Para a galera De novo Porque Tipo assim Eu até pensei Em continuar Com o close Nos dias Dias normais Mas Eu acho que não faz muito sentido Porque eu fico o tempo inteiro Aqui trabalhando Ou fazendo conteúdo Então não tem muito conteúdo Pro close Mas agora que vai ter etapa A gente vai ter que fazer Coisa pra caramba Vai ter treino Vai ter um monte de coisa A gente vai estar reativando Então o close friends Primeiro mesmo Enfim Só passando aquele recadinho No final Já deixa aquele likezão Obrigado geral Que acompanhou o vídeo até aqui Valeu demais Espero que vocês tenham gostado Das análises Ficou algumas coisas Até eu com dúvidas Decisões complicadas mesmo Mas enfim Esse é o drift É um esporte que eu tenho jogado E dúvidas Que sempre vão surgir Mas enfim Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Você que acompanhou Deixa aquele likezão Não se esquece De inscrever Confere Eu sou o Raikamati Vou ficando por aqui E até a próxima Valeu e Tui E aí Tchau.